Então, vamos lá. Bem, vamos lá. Como é que você está? Vocês estão todos juntos? Como foi o que você falou com o Hattori? Eu tenho que fazer isso. Bem, talvez... O que? Então, enfim, não tinha problema com Addeck 9? Hattori, sim. Mas... O que é o nome do Kido? O que é o nome do Kido? O que é isso? Tem alguma coisa? O que é? Mas, eu acho que há uma palavra que eu estava falando com Hattori. O que é? O que é? O que é isso? Addeck 9 vai começar a partir do que o que é o que é? O que é o que é? 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 Ou... Porque... O que tem por causa do Kido, O que é aquilo que a Cad chaud é que... 第一個 do quements providências也是? C언as que fala sobre estendames que isto é exibir segundo位. E diabos também? Podes do Kido, O que é isso? Acho que é estranho... Se você quiser fazer uma doença, você pode matar a gente? Não tem nada de vírus, não tem nada de vírus. É isso aí. Você tem que ter uma doença muito forte. Não tem nada de vírus. Mas você não tem nada de vírus. Mas você não tem nada de vírus. Mas... A gente não pode morrer... Não tem nada... Se isso, se tem que morrer... Então, a ADDEC9 está... Ela é morta, e o homem foi morto. Ah... É porque, para que o que você tenha necessário fazer o que você possa fazer, há alguns dois de que você pode experimentar. O que é isso? Mas, por isso, eu acho que o bebê não está me preocupada. Talvez eu não seja o que eu acho, mas eu acho que a gente se trata da doença. Mas... Fique bem facilmente. A gente vai falar de novo. Todos estão falando de novo. Mas eu acho que você não fala de novo. Você não fala de novo, cara! Cara? Eu acho que não se transformam de novo. como esse é esse tipo de pessoa. Ah, é isso mesmo! Então, quem foi o trabalho que derrotou, foi uma pessoa que teve que ser uma pessoa que fez um corpo de corpo. O que? Não tinha sido um trabalho que derrotou no centro. Nesse momento o trabalho que derrotou... era o Altsheimer. Foi um vítima, né? Isso não é um vítima? Hum? Esse vítima do vítima foi um vítima de Arzheimer. Mas, o Pokémon do Simpê é descoberado. Ainda não sei o que havia sido, quem estava por que o vítima do vítima do vítima. Especialmente, para ficarmos aí. Olha, isso é um caso de 3 anos antes, não é? Você teve o ADDEC-9 antes? Acho que o ADDEC-9 lançou um ano antes. Mas, claro, a pesquisa começou antes. O quê? O que é isso? É isso mesmo? O que é isso? Eu ainda não posso dizer nada, mas... Eu vou fazer isso mais um pouco. O que é isso? 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 Sim. Então... Esse é o caso de um gato de 3 anos antes de fazer a uma pesquisa. O que é isso? Por que você fez isso? Eu vou fazer isso antes de começar a ir para a fazer uma pesquisa. E o que foi que tinha? O que foi que eu fiz? Hum... Essa foi uma coisa muito rápida para fazer o caso de um corpo. Eu queria experimentar o corpo de um humano. Se você tiver tudo em um jeito, vai ser um novo bom para o mundo. Mas se você pode fazer um caminho de forma correta, para fazer o processo de deálogo, você pode passar a hora que o seu médico precisa. Se você tiver muito tempo, faz mais tempo. É isso aí. Mas tem um paciente de pessoas que examinam com os médicos de noção. Se você não pode fazer um pouco de teste, você pode ver se você não pode ver se você. Se você tiver um pouco de erro, é tudo bem. Se você tiver um jeito, você pode ver se você não pode ver se você. Mas o resultado, o Shono, o que aconteceu com a doença? Eu acho que foi um erro. Entendi. Mas, agora, eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Não é que eu vou fazer isso, né? Mas, pelo que é o caso do que você tem que fazer, mas, os amigos, o que o que você fez é realmente. Mas ele, no dia, foi morto. Ele foi morto. Mas ele foi morta. Mas ele foi morto. Esses de uma coisa que você acabou de ver. Também não deu pra você. Ainda não. A gente vai ver se esquecer. A gente vai ver... Não tem que ver... Não, não. Tchau Não tem nada aqui, né? Se você está comendo isso, que está perto de Shona? Você está comendo a Yakuza? Quem está falando isso? O que você faz? O que é o centro da sessão? Kido Riu-suke Entendi... Kido, então você pode fazer o centro da sessão E se você está falando sobre a comunidade E se você está falando sobre isso É isso aí É isso aí É claro que o nome é um nome Não, não é? O que é isso? Olha, olha Quando você achou o texto de uma história de uma história Você não sabe o nome do nome? Você estava fazendo um mal-como Se você achou que o corpo de humanidade Se você achar que o corpo de um corpo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bem, não parece. Então... O que é que o Kido foi conhecido com o corpo do corpo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que o Kido não conhece o Kido foi criado para o livro do ADDEC-9 e pediu todos os livros. O que é o Kido? O que é isso? Eu acho que a gente escreveu apenas no lado. E... não que degrada a vida. Não pode ser como esse tipo de volta. Estão perdidos. Acho que... Ele era um tipo de Kido. E, através do Kido e do Kido, eles envolviam o Kido dos livros. No mude, não é um oculto de vida, né? O que é isso? Então... Sjôno e Kido é o que 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 é? Sim, mas o que é o Mogura? Então, se você for que o Mogura se transforme a morte? Quando o Mogura está trabalhando? A CIDADE NO BRASIL 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 AIK